Música Música Dô joia Música Música Tentando ir haga Pra mudar isso aqui O meu limite é o véu O que eu queria assim Estou longe do fim Vou pegar o que é meu Pra mim O que eu queria assim O que eu desejo exerger Se eu vi eu escolhi Eu só tento te impedir Eu vou invadir Não tente impedir Nem pensar Nem vou querer Nem vou querer Nem mais Alguém me diz Isso não é pra mim E não posso nem sonhar Com os passos que darem Eu posso sim Eu posso sim, baby Ao invadir Eu vou te deixar tudo isso aqui Pra mim O que eu desejo exerger Se eu vi eu escolhi Eu vou invadir Não tente impedir Nem pensar Que não vou querer Eu quero e vou ter Quem mais Não vou querer Eu vou te deixar tudo isso aqui I think you're so weak!